Para existir no meio dos caras que você admira, você precisa ter algo realmente teu. O começo foi muito marcado por isso, achar o próprio estilo, definir o próprio traço. Mas para mim também, meio cedo, ficou claro que eu não queria ter um só. Que era importante para mim poder mudar de traço, de estilo de finalização e que a coisa sempre fosse um desafio novo. O Fogo Fácil era um projeto que misturava mídias e misturava os grandes prazeres da minha vida, pintura e cinema. Só foi possível porque as plataformas tecnológicas permitiam. Era facilmente um projeto que envolveria 80 pessoas, sei lá, 70 pessoas e envolveu 30. O Mil Quadros era uma experiência dessas, que era sentar com o Sica nessa mesa aqui e fazer mil quadros. Vamos tentar fazer mil. Em 24 horas. Não deu 24 horas, foram 5 dias. E num Tumblr a gente ia mostrando o processo e botando a venda os originais mesmo desses desenhos. Bem baratos. 10 reais cada original. A ideia era quase uma experiência. Mais do que o apego pelo original em si, a experiência de desenhar e deixar que eles fossem. E na medida em que a compra era feita, a história era montada em função dela. Então o cara comprava e a gente postava na ordem que tinha sido vendida. Um dia e meio, dois dias, vendeu tudo. A gente ainda estava desenhando quando vendeu tudo. A editora existe há 4 anos e agora a gente acabou de inaugurar um novo momento em que estamos testando novas saídas. Com a Narval a ideia era meio testar esses limites que a gente não sabia se davam certo ou não. Ah, será que o quadrinho digital funciona? Será que experimentações de financiamento coletivo dão certo? São interessantes? Eu acho que é o único momento possível agora pra essas coisas acontecerem. Que é o momento onde estamos todos conectados. E eu consigo chegar no meu público lá de Manaus. E através dessa troca também comecei a entender o que é a produção nacional. Quadrinistas do Brasil todo que de alguma forma estão conectados a algo muito particular mesmo. Um raciocínio de linguagem muito incrível. E que eu não sabia. Está acontecendo algo. Algo maior do que nós. Vamos tentar... Vamos ir nessa direção.